Música Prezados internautas, a paz do Senhor, que as bênçãos do Poder Celestial, do nosso Deus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo, estejam com todos nesta oportunidade. Hoje, falo lhes a respeito de um assunto sobre o quão é importante nós fazermos mais para recebermos mais. Porque muitas das vezes podemos cometer o erro de só querer receber as bênçãos de Deus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo, e entregamos muito pouco. Certa vez, o Santo Irmão Maldo transmitiu ao nosso povo um recado da Santa Avó Rosa muito belo. Este recado diz-nos o seguinte, eles me pedem muito, mas me entregam um pouco, me dão um pouco. Muitas das vezes nós pedimos algo material, Santa Avó me ajude a comprar uma casa, a comprar um carro, me ajude nisso, naquilo. Mas nós esquecemos de entregar mais para ela a Santa Avó Rosa. Daí o Senhor ou a Senhora, você jovem, se perguntar, o que a Santa Avó Rosa espera mais de mim? Ela espera do Senhor, sua dedicação, talvez o Senhor ou a Senhora, que era tão dedicado no seu ministério de nossa Igreja Apostólica, foi se esmorecendo, por isso entregue mais para ela a Santa Avó Rosa, a sua obediência também. É isso que ela espera, o Santo Irmão Maldo também, para que quando o Senhor ou a Senhora, você jovem, clamar por estes santos poderosos, verdadeiramente possam merecer e serem atendidos através das suas orações. Não significa que a justiça do nosso Deus, não significa que Ele está barganhando com nós, mas porque Ele é justo. Isto faz parte da justiça dEle, nós precisamos entregar mais para Ele, para a Santa Avó Rosa, para recebermos mais. Que estes santos poderosos abençoem grandemente e que essas palavras fiquem em vossos corações. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém.